Oi gente, tudo bom? Olha que legal, vi mostrar para vocês a diferença de um substrato bom para um substrato ruim para as raízes dos seus cactos e suculentas em geral. As suculentas elas precisam de um solo drenável e que também absorva água para que elas possam se sustentar durante um tempo, certo? E deixar suas folhas gordinhas, afinal são suculentas. Aqui nós temos dois cactos, tá bom? Vou mostrar primeiro esse cacto com essa terra bem rígida, tá vendo? O que que acontece? Às vezes vocês se perguntam por que o seu cacto não está se desenvolvendo. Isso é um ótimo exemplo do porquê. Essa terra é uma terra seca, muito arenosa, que não está permitindo a formação de novas raízes. Olha só. Tá vendo que não tem a formação de raízes novas? As raízes mais grossas no cacto geralmente são raízes de sustentação, que são essas aqui. Elas servem unicamente para sustentar o cacto no solo, firmar o cacto no solo, né? Para ele se segurar. Essas raízes mais fininhas, elas são raízes de absorção. Geralmente elas parecem com um pelinho, bem bonitinhas, bem fininhas, na raiz do cacto. Eu vou mostrar isso no próximo. Tá vendo que essas daqui estão secas e sem vida? Olha a diferença. Vocês vão ver agora. Estão bem secas, apesar de já ter sido regadas. E não há formação de novas raízes. Isso é ruim para o cacto por quê? Ou para a sua suculenta. Porque não ajuda ele a se desenvolver. Prejudica o seu desenvolvimento. Agora eu vou mostrar esse segundo. Já está com o solo melhor. Mais drenável. Olha que legal. Ele já tem formação de umas raízes branquinhas bem fininhas. Eu vou tirar devagar só para mostrar para vocês. Está vendo? Essas raízes branquinhas aqui, são raízes novas. Está vendo o aspecto mais saudável que tem essas raízes? E elas possuem os pelinhos, ó. Esses pelinhos são os pelinhos de absorção. Eles que fazem o resgate de água para a planta. Olha a diferença desse para esse. Está vendo? Então, fiquem espertos. Sempre olhe a raiz da sua planta quando for trocar de vaso, para ver se as raízes estão saudáveis. Tá bom? Às vezes não é o tamanho do vaso. E adubação. Às vezes é somente o cuidado que você tem com a raiz da sua planta. Espero que eu tenha ajudado. Se gostou do vídeo, dá um like. Se inscreve no canal. E até a próxima.